O PCdoB lutou muito pela retomada da democracia no Brasil, mas hoje ela está ameaçada. Bolsonaro é um retrocesso. Trabalha para retirar conquistas e avanços que garantiam o fim da censura, o Estado Democrático de Direito e a Liberdade. Mas juntos com Lula, nós vamos garantir a democracia, os direitos do povo e a soberania nacional. Coisa de esperança e alegria, o povo vencerá. PCdoB, 100 anos de amor e coragem pelo Brasil. PCdoB, 100 anos de amor e coragem pelo Brasil.